E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, tem uma novidade muito boa aí pra gente Eu desenvolvi um novo método de como transferir o arquivo lá, o file de 50, 45 FPS e tal, aquele Game Options Via PC mano, porque tem muita gente que tem dificuldade via Android, não sabe fazer o caminho, se perde e tal E essa forma via PC é muito fácil, você basta executar o programinha que eu criei e tá feito, ele vai fazer tudo pra você, tá? Lembrando que você precisa estar com o modo desenvolvedor ativado aqui, ó, depuração USB Então você ative ele aí, claro, se você já tem root no celular, você vai saber esse procedimento Lembrando que pra esse procedimento ainda precisa de root, tá? Mas eu tô desenvolvendo um novo método que você conseguirá fazer sem root algum, tá galera? Então, assim, a única coisa que você terá que fazer aqui no PC, ó Vai ter o arquivo, tá? Vai ter o programa, deixa eu deletar aqui, ó Você vai fazer o download do arquivo compactado, tá? Na descrição do vídeo Feito isso, você vai extrair, você vai usar seu programa de extrair aí Pode ser o inRAR, pode ser o inZIP, qualquer um, tá? Abriu aqui, ó Instalador, arquivo FPS Modern Combat 5 Então vamos dar um duplo clique em cima dele A única coisa que você terá que fazer é colar aqui o arquivo Gaming Options Já vou deixar um default, tá? Junto aí Mas aí se você quiser, tem vários na internet, você vê qual que você quer testar E cola aqui e substitui esse daqui, tá? Então você pode, meu, baixar vários aí e fazer o teste Enfim, então aqui eu posso tanto... Aqui no instalador, tá galera? Aqui no instalador Eu posso tanto executar como administrador Como executar normalmente, não vai ter problema, tá? Desde que a depuração USB esteja ativa O Jorge, no meu Facebook, ele fez a seguinte pergunta Ele falou, Ordep Esse arquivo melhora muito com relação a quem não tem? É muito uma diferença gritante? Ô Jorge, dependendo sim, meu Porque assim, você altera a propriedade do jogo Então você tira reflexos Tira certos efeitos Isso é aquilo que vai deixar o jogo mais leve, tá? E tem determinados arquivos que faz Seu Modern Combat reconhecer o seu processador Como um processador fake Um Adreno, por exemplo, 220 Que é um dos primeiros Adrenos Que tem no mercado Então ele fala, meu, esse dispositivo aqui é baixíssimo Eu vou maneirar, pegar leve com ele Então fica aquela coisa bem chuta Melhora realmente, cara E a segunda pergunta era se dava ban No começo, a Gamiloft estava empenhada em dar ban Que fazia isso Hoje em dia, meu Todo mundo usa E nunca mais aconteceu nada Então, galera Primeira coisa que vocês precisam fazer Colar o arquivo aqui E depois executar aqui o instalador Então vamos aqui passo a passo Bem-vindo ao Jansson Instalador By Ordep Zero YouTube Tem as minhas redes sociais aqui em cima, tá? Pra quem quiser E este programa foi desenvolvido Com o intuito de ajudar a comunidade MC5 A data atual E aqui ele tá iniciando a conexão via USB, tá? Aguarde procurando o seu dispositivo Dispositivo localizado com sucesso E aqui ele traz o nome do seu dispositivo Claro, de forma De forma da depuração Ele não vai trazer o modelo certinho Ele traz, né? Como se fosse aqui um Um diretório aí Via binário, tá? E aqui eu coloquei os passos a passos Então, ó Copiando o arquivo Gaming Options Para dentro do seu Android Relaxe Então ele vem aqui E copia E aí, copiou Ele vai Pressiona em qualquer tecla Para continuar Vou dar um Enter Vem do arquivo Game Options Para dentro da pasta Da pasta do Modern Combat 5 Então aqui, ó Ele já tá pedindo na minha tela Aqui a permissão root, tá? Então eu vou permitir Permitir Ele já Vai lá e Vai pra próxima etapa Foi pra próxima etapa, ó Alterando as permissões do arquivo Somente para leitura Já passou no meu canal hoje Por que, galera? Porque eu tenho que fazer Uma alteração de permissão Colocar para somente leitura, tá? Porque senão o próprio sistema O próprio Modern Combat 5 Vai lá e altera Automaticamente o O arquivo E aí ele não tem efeito Então Agora vou limpar essa bagunça Ele vai lá e Tudo que ele fez Dentro do seu Android Ele vai lá e retira Que ele moveu o arquivo Pra cá, pra lá e tal Ele limpa essa bagunça E deixa zeradinho Pra você Pressione em qualquer tecla Para continuar Processo concluído Agora só desfrutar Dou um Enter E pronto, galera É só isso, mano Já tá instalado Vamos conferir Então, ó Aqui, ó S-file Tá? É o seu caminho de core Dispositivo Data Data Ele faz tudo isso daqui pra você Tá, ó Game Loft Files Game Options Passions aqui, ó Vamos ver as propriedades dele Vamos ver se ele realmente Tá somente para leitura Então vamos lá Aqui, ó Permissões Só ler, galera E aí você fala Ah, mas quem garante Que esse processo É verdadeiro? Quem não garante Que você já instalou O arquivo aí? Vou fazer o seguinte, galera Vou apagar o arquivo, tá? Apaguei o arquivo E vou executar ele novamente, ó Então Mostrou a data Agora ele tá fazendo a conexão Fez a conexão Sucessagem Aguardando Copiou Pressionei uma tecla aqui Pressionei Pressionei Tá limpando Foi, foi E Agora vamos atualizar aqui Então vou voltar aqui E vou pra files de novo E olha aqui, ó O arquivo novamente Vamos ver se ele tá com as permissões certinhas Permissões certinhas Aqui, ó Somente Leitura Galera Você viu que eu não precisei Com esse programa Ser um expert aí Saber navegar aí Nos diretórios raiz do Android E Tô com o arquivo aqui E agora é só jogar E testar o arquivo Se você não gostar desse arquivo Você cola outro aqui dentro E executa O instalador aí E ele vai fazer O procedimento Sucessagem Pra você Tá, galera Então É isso que eu queria trazer pra vocês Essa novidade Lembrando que eu vou tá Desenvolvendo um aplicativo Que faz esse processo Sem root Isso daqui é Para quem tem root Eu espero que eu possa tá ajudando aí Quem sempre teve dificuldade, tá Esse processo via Windows Como você viu É bem mais rápido Do que O via Android Propriamente dito E claro Você vai precisar de um PC Pra fazer esse processo Então Pelo menos eu criei Uma alternativa aí Pra quem Se sentir confortável Fazendo via PC Tá Se você já sabe fazer via Android Pode fazer Continuar fazendo via Android Ou então Se quiser testar esse método aqui Pode testar aí A sucessagem Demorou? No mais é isso, galera Tamo junto Eu fui Tchau Tchau Tchau